Tem um vereador que vai assumir cadeira na Assembleia Legislativa na próxima semana. Vereador do Partido dos Trabalhadores, o Adriano Pereira, é isso? Vai virar deputado estadual semana que vem, Estevam? Boa tarde. Olá, Rodrigo. Boa tarde pra você. É isso mesmo, o vereador Adriano Pereira do PT vai virar deputado estadual por 60 dias. Isso ocorre porque a deputada estadual do PT, a deputada Luciane Carminati, vai se licenciar por 60 dias. É uma licença que ela mesma pediu, vai ficar sem a remuneração e faz parte de um rodízio. Por isso, o Adriano Pereira vai deixar a Câmara de Vereadores e vai fazer parte da Alesc por dois meses. O Adriano Pereira está no seu terceiro mandato aqui em Blumenau. Ele foi vereador, fez mais de 8 mil votos para deputado nas eleições de 2018 e ficou como suplente do PT para a Alesc, que agora assume esta cadeira. No lugar dele, aqui em Blumenau, na Câmara de Vereadores, vai ficar a cargo do suplente também do PT, Roberto Morauer, que se inscreveu como representante. Ele fez pouco mais de 800 votos nas eleições de 2020 e ficará por 60 dias podendo tomar todas as decisões como vereador aqui de Blumenau. O Morauer vai poder participar de sessões, de discussões e utilizar a tribuna para fazer os seus discursos. Rodrigo.